Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, bom dia a todos que nos escutam através da Rádio Somente FM, Espírito Santo FM, todos os sites que transmitem as sessões desta casa, aos presentes, Galego, Bete, Seu Paulo, Soelane, nosso amigo Jean, em nome deles, mandar um abraço a nosso amigo tratorista Paulo Afonso, lá da Pimenta, em nome deles, mandar um abraço e agradecer a todos os tratoristas envolvidos nas relações de terra, que nós vem desenrolando, nós e o grupo da oposição em Somente Luna vem fazendo ao longo desses meses e todos os operadores da máquina também da Granja Almeida. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a parceria que vem dando certo, uma das parcerias que vem dando certo no nosso município, uma parceria que vem ajudando aos munícipes de nossa cidade, onde a gente vem fazendo um serviço que era dever da municipalidade, da gestão pública, que não vem fazendo, e Seu Nelson Galvão, todos os finais de semana, vem me ajudando a ajudar aqueles que mais precisam, seja na zona rural, seja na zona urbana, como no último final de semana, fazendo a limpeza, a lei do loteamento, boa esperança, agradecer a nossa deputada Chador Debra Almeida, por também estar disponibilizando alguns aí, para que a gente possa fazer a limpeza que viemos efetivando ao longo desses dias. Quero também parabenizar, de uma forma especial, o colega Nilton da Rádio, pelo evento de ontem, onde ele vem resgatando uma cultura que começou bem pequenininho lá atrás, e vem tomando propações muito maiores, elevadas, no nosso município, fazendo parte também do ciclo cultural do nosso município. Quero aqui falar da garagem municipal, onde eu fui fazer um vídeo na garagem para mostrar o descaso com o dinheiro público do nosso município. E o impressionante, senhores e senhoras, colegas, vereadores, é que tem gente que fica com raiva porque a gente vai lá fiscalizar o que é o nosso dever de vereador. Fiscalizar, senhoras e senhores, o município com extensão rural, como falou a vereadora Neide, tão grande e a gente vê quatro tratores novos que parecem que são descartáveis. Quebrou uma peça, vai lá e encosta, não serve mais. A gente vê um baú climatizado para transportar a carne do matador municipal para o açougue, abandonado. Um veículo lá que fazia o mesmo transporte é abandonado. Mas essa gestão prefere pagar a terceiros um valor de oito mil reais mensais colocando um carro de que utilizar o que o município já tem. A gente mostra essas atrocidades. O colega vereador Rinaldo foi lá filmar dizendo que estava três máquinas patró em total uso, tinha sido recuperado, tinha gastado oitenta mil reais cada um, segundo ele mesmo. E a gente vê as patroas paradas, o município na extinção rural, as estradas só sabem quem trafega. Quem vem da zona rural para a cidade e quem da cidade também vai para a zona rural. Mas o pessoal fica inconformado, fica com raiva. O vereador que me antecedeu, o vereador Pezinho, que não merece credibilidade nenhuma política, não merece credibilidade nenhuma, eu não vou discutir com esse vereador. Mas não vou discutir mesmo, porque não merece eu estar gastando o meu tempo, dez minutos preciosos que temos aqui para tentar mostrar ao povo de Somentuna como está o descaso do nosso município com o dinheiro público, mostrando as coisas do vereador. No final, eu vou mostrar se esse vereador realmente merece a credibilidade e a confiança de vocês. Eu quero falar aqui de uma coisa que vem acontecendo no nosso município, que ele aqui também falou. O município, muita gente questionando o grupo de WhatsApp que esse projeto do Banco do Nordeste, essa parceria com o governo municipal de colocar ali um contêiner onde vai funcionar o Crede Amigo pelo Banco do Nordeste, tinha passado aqui pela Câmara. E eu quero dizer ao pessoal que nos questionou que não passou aqui pela Câmara. Segundo o presidente que falou aqui, que o jurídico me informou, que é uma parceria e não precisa passar aqui pela Câmara, não sei, não vou falar se eu não tiver propriedade. Mas veja só, um bem público, uma instituição financeira que tem dinheiro e muito, que não está dando dinheiro a ninguém não, ela está emprestando. Quantos prédios tem no nosso município que eles pudessem se locar, que pudessem instalar a sua agência, como já tem uma agência no nosso município, tem um grupo de WhatsApp de filhos ausentes em São Bento Nuno, indignados com essa situação, causando um transtorno aqui por ali, trafegue, na ornamentação de final de ano, construindo uma fossa séptica na praça pública, onde o colega Nilton aqui bem falou, há 16 meses a vida do Espírito Santo, como em todo município, tem fossa séptica que não consegue limpar e tirar os dejetos, imagina, numa praça pública. Essas coisas que a gente não pode calar, a gente não está sendo contra o povo de São Bento, nem o pessoal do Banco do Nordeste, mas eles têm condições, eles estão emprestando dinheiro e estão recebendo os juros, então eles têm condições de se instalar em outro lugar, sem ser numa praça pública, mas eu não sei se essa parceria que existe, eu não sei, só vou falar com propriedade, mas a gente vê o jurito da Câmara, vê outras ações que aí estão se arrolando na Justiça. O vereador também querendo me atacar porque eu ando numa região e eu trabalho nessa região, eu não estou lá passeando não, eu trabalho desde que eu entrei nessa casa do vereador e antes mesmo, e o pessoal que está lá sabe que eu não estou mentindo, a pior coisa de um político é você passar na véspera de eleição e o cidadão dizer agora, em véspera de eleição tu vem aparecer e isso pode até não voltar em mim, mas isso não diz não, porque eu estou lá a semana, o mês, de lá, de 2016 até os dias atuais, levando o serviço que o meu grupo sempre me proporcionou. E agora, querendo entrar na Justiça, a gente tem como provar nas redes sociais que trabalhamos antes, durante, depois das eleições e vamos trabalhar muito mais. Mas a gente vê aqui também um vereador querendo me descredibilizar e até a deputada onde disse que eu fui filmar o ônibus pegando fogo. Vereador, não falo com a verdade, não falo com a verdade, vereador, o senhor disse que quer mostrar tanto as coisas no nosso município e devia mostrar que no governo anterior a prefeitura pagava direto ao proprietário do ônibus e não a firma terceirizada e com isso o dinheiro chegava a maior no bolso do proprietário do transporte escolar e ele fazia manutenção e hoje ele sabe como é para receber e o quanto ele recebe. Então, vereador, eu não fui fazer vídeo nem fiz vídeo desmerecendo o proprietário do ônibus, não. E nem tão pouco a deputada quando solicitou o ônibus, porque aqui é assim, quando a deputada solicita, reivindica, eles falam. Se não faz, eles falam. Tem ambulância para São Bento Duna, tem verba para, emenda para Dago, para o IPA, para o abrigo São Vicente de Paula, mas se mandar dinheiro para esse município, ninguém sabe para onde vai. Ela vai entregar nas mãos, juntamente com a governadora, nas mãos do prefeito. Se entregar e a derrubará, ninguém sabe, vão pedir aqui esclarecimento nessa casa e assim, vem assim, é o vago, ninguém sabe onde está sentindo as emendas. Eu vou só mostrar aqui um vídeo de ser vereador realmente merece a credibilidade. Mas não é danado, eu não vou achar. Eu não acredito. Esse vereador que diz que a gente fala mal do prefeito, nós nunca falamos mal do prefeito aqui, nem mal do vereador. Nós falamos da gestão, nunca desmerecemos ninguém. Esse vereador que o que falava? Enquanto um prefeito ao início ao povo, um prefeito irresponsável, preguiçoso e covarde, porque... Aí ele fala bem do prefeito que todo mundo sabe. A árvore genealógica da família dele, como está inchando a folha de pagamento do nosso município. Mas, bora pra cá. Tem vídeos e mais vídeos dele falando, enaltecendo a grandeza e o reconhecimento de quem deu a mão a ele, primeiramente Deus, segundo o voto, o povo, e pra ter o voto tem que ter o trabalho. E quem deu a oportunidade dele trabalhar foi nosso amigo empresário Zé Almeida na época. Deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo ainda. Não sei se desapareceu. Achei. 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 dia hoje, dia abrindo, estamos aqui funcionando o ar, funcionando o povo. Hoje eu vejo a continuidade. Nós estamos por três anos nessa região parando terra e fazendo firme. Tudo isso com apoio do nosso amigo Zé Almeida. Muito obrigado, Zé Almeida. E tem um vídeo ruim. E tem um vídeo ruim. Obrigado.